Deus acerta nossa fraqueza como o laser nas mãos de um médico fazendo uma cirurgia Egoísmo e orgulho Egoísmo e orgulho são que nem um câncer galopante ou um infarto fulminante para nossas almas Vejam o que acontece quando não tratamos nosso egoísmo e orgulho Isso também em Filipenses 3, versículo 19 Filipenses 3, 19 Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles E pensam somente nas coisas deste mundo O que podemos fazer para evitar esta destruição e sofrimento? Se quer ficar humilde como Jesus, talvez valha a pena lembrar dois animais O macaco e o burro Me deixem explicar Primeiro o macaco Sabe uma maneira curiosa como os africanos caçam macacos? Eles cortam um buraquinho no coco Enchem com frutas ou nozes E seguram o coco Numa rede Numa rede Que está preso no chão Com uma estaca O tamanho do buraquinho Deixa o macaco enfiar a sua mão Para pegar os doces Mas quando ele pega tudo o que ele quer comer Ele não consegue tirar a mão de volta Por incrível que parece O macaco só precisa abrir sua mão Que está cheio Dos desejos do seu coração Para escapar Porém Normalmente os caçadores Voltam na manhã seguinte E encontram os macacos presos Pelo próprio Temosia Da mesma forma É muito fácil Para nós seres humanos Ficar presos Por causa da ambição ao dinheiro Vícios Ou poder Espero Não Eu imploro a Deus Que nós possamos Ser mais espertos Mais humildes Do que os macacos E abrir nossas mãos Daquilo Que está estragando Nossas vidas Abrir nossas mãos E pedir perdão Por causa de nosso egoísmo E nosso orgulho Agora O burro No domingo de Ramos Jesus entrou em Jerusalém Com uma multidão de pessoas Aplaudindo E falando louvores A Deus Como Que Deus abençoe O Rei Que venha em nome do Senhor Paz no céu E glória a Deus Você já pensou Por um momento O que aquele jumentinho Levando Deus Estava pensando Imagine Por um momento Se o jumentinho Começasse a se achar Puxa Olha Olha Todas as pessoas Me aplaudindo Todas as pessoas Me elogiando Se fosse assim Aí sim Aquele animal Seria um verdadeiro burro Porém Cuidado Cuidado Porque Quantas vezes Nós Conseguimos Uma conquista Ou temos Um sucesso E começamos a achar Que é tudo Nosso mérito Nosso suor e sacrifício E completamente Nós esquecemos Que é Deus Que dá tudo Que é bom Em nossas vidas Lembrando O macaco E o burro Espero que isso Pode nos ajudar A evitar O egoísmo E orgulho E até benefícios Que vem com Humildade As boas notícias São que Quando nós Falhamos Quando achamos Que não tem Mais jeito Em nossas vidas Quando erramos Tanto Que a nossa vida Parece Que não tem Mais esperança Naqueles momentos Graças a Deus Nós temos Filipenses 2.8 Dá uma olhada Filipenses 2.8 Ele Cristo Foi humilde E obedeceu A Deus Até a morte Morte de cruz Aquilo que Jamais Nós conseguiríamos Fazer Viver sem pecar Jesus Fez Por nós E ele Também Sofreu No inferno Ressuscitou Vitoriosamente Sobre a morte Em nosso lugar Tudo isso Ele fez Para que Todos Possam Saber Que sim Existe um salvador E seu nome É Jesus Cristo Como os versículos 11 9 até 11 Dizem Por isso Deus deu a Jesus A mais alta honra E pôs Pôs nele O nome Que é mais Importante De todos os nomes Para que Em homenagem Ao nome De Jesus Todas as criaturas No céu E na terra E no mundo Dos mortos Caem de joelhos E declaram Abertamente Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Oh Pai 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 Pai